Agora sim a gente vê a matéria que fala sobre a demora nos pontos de ônibus e a falta de fiscais. Pela quantidade de ônibus estacionados no fim de linha, a primeira impressão do passageiro é que ele não vai demorar para embarcar. Mero engano. No Engenho Velho de Brotas, os moradores reclamam da qualidade do serviço. Bastante cheio, demora muito para sair. Mais de meia hora de enrolado, você espera aqui no ponto. Para não perder o horário, é preciso sair cedo de casa, explica este morador. Perguntam sobre os fiscais. A resposta já era de se esperar. Aqui no ponto, nunca vi. O problema se repete no Engenho Velho da Federação. Rita mora no bairro há quatro anos e por causa dos atrasos do transporte, já pensa até em se mudar. Eu vou ter saído aqui. Eu comprei uma casa aqui, mas eu vendei e vou embora. No fim de linha do bairro, a desorganização dos ônibus estacionados é notável. Os passageiros têm dificuldade para saber qual coletivo vai sair. A gente tem que ficar de olho e às vezes chega ali, a gente está ali no ponto, tem que sair correndo para pegar ali o ônibus. Os fiscais da Trem Salvador se concentram nas grandes estações, como a Quialapa, e nos bairros com maior índice de reclamações, como Alto da Terezinha, Fazenda Grande do Retiro e Ribeira. O passageiro que pega ônibus no fim de linha também pode agir como um fiscal e denunciar os atrasos. Basta ligar para os números 2109-3679 ou 2109-3641. Segundo o diretor de transportes da Trem Salvador, são apenas 300 agentes para atender toda a cidade. Por isso, a escolha é pelos pontos mais movimentados. Salvador tem mais de 150 bairros, a gente não tem condições. Nós centralizamos a nossa fiscalização mais nas grandes estações, onde nós absorvemos a maior quantidade de linhas.